Fala galera, hoje diretamente aqui da Expo, da Corrida Internacional de São Silvestre para trazer aqui para vocês o start list dos melhores atletas que vão participar da São Silvestre nesse ano e vai pegar fogo, galera, é um dos anos mais fortes que eu já vi e vai ser sensacional trazer esse vídeo para vocês vocês vão ficar por dentro de tudo aí, quem vai estar participando dessa corrida que vai ser sensacional então se você já curtiu a ideia, fica nesse vídeo até o final, já deixa o seu like e solta a vinheta Fala galera, eu sou o Renan Teres, Atleta Performance e a gente vai estar trazendo aqui o start list da Corrida Internacional de São Silvestre de 2019 que vai ser fortíssima, galera, eu tenho certeza que vocês vão curtir mas antes de tudo, se você é novo aqui no nosso canal, não é inscrito, eu sugiro que você se inscreva para você ficar por dentro aí de tudo que rola no mundo da corrida e lembrando que no dia 31 de dezembro a gente vai fazer a cobertura completa da São Silvestre então vai ser muito legal ter a sua inscrição aqui no nosso canal então já vai deixando o seu like, se inscreve no nosso canal, ative as notificações para você não perder nada aí e ficar por dentro de tudo que está rolando na São Silvestre e no mundo da corrida então é isso e bora para o vídeo E galera, esse ano vai estar fortíssimo a São Silvestre eu tenho certeza que vocês vão pirar no feed que eu vou trazer aqui para vocês e aqui vamos começar pelas damas, galera que esse ano está com feed fortíssimo e eu vou trazer aqui essas mulheres que vão voar na São Silvestre começando aqui pela Sheila Shelangach galera que ganhou diversas provas de 10km no mundo afora esse ano está em plena forma e eu tenho certeza que vai fazer uma excelente prova outra atleta que vai voltar para a São Silvestre que foi vice campeã no ano passado foi a grande Pauline Comululu, galera e que esse ano foi medalha de bronze no Mundial do Atletismo na Maratona outra atleta aí que tem grande chance de ser campeã na corrida internacional de São Silvestre e a grande surpresa dessa São Silvestre Bridget Kosguei, recordista mundial da Maratona vai participar da São Silvestre e eu tenho certeza, galera que essa mulher tem grandes chances de ganhar e claro, é a favoritíssima para ganhar essa São Silvestre de 2019, galera a mulher tem nada mais, nada menos do que 2 horas e 14 minutos na Maratona então vai ser uma prova fortíssima esse ano e também vamos aqui falar das nossas mulheres, né das nossas brasileiras que irão participar nessa prova começando aqui pela grande Tati L Carvalho que eu acho que tem grande chance aí de ser uma das melhores brasileiras nessa prova também vamos ter aí a Jennifer do Nascimento que eu acho que vai participar e também se ela participar tem grande chance de ser pódio na São Silvestre ou quem sabe ser a primeira brasileira e também a grande Andréia Rez esses aí são os meus palpites para essa prova essas são as favoritas para ganhar a prova ou quem sabe ser aí a melhor brasileira nessa prova partindo agora para o masculino, galera esse ano vai ser fortíssimo também eu tenho certeza que vocês vão pirar começando aqui pelo grande Jacob Kiplimo, galera esse cara voa, ele foi aí pódio no Mundial de Atletismo nesse ano ele promete aí rasgar novamente, galera outro cara muito forte que vai vir aí também para a nossa grande São Silvestre vai ser o grande Paul Kipchumba Loyangata vencedor aí da Maratona de Paris desse ano então um cara aí que promete também dar trabalho nessa São Silvestre outro cara muito bom que vai vir vai ser o Titus Erico que foi campeão em Onululu em 2018 e 2019 e também foi vencedor da Maratona de Milão desse ano, galera outro cara aí que promete e que eu tenho certeza que tem grandes chances aí de ganhar a São Silvestre outro atleta aí que promete também é o grande Dawit Adadimassu que já foi campeão em 2014 e em 2017 ano passado ele foi vice-campeão é um grande atleta e eu tenho certeza que ele tem grandes chances aí de ganhar a grande corrida internacional de São Silvestre, galera outro grande atleta que vai vir, galera vai ser o Edwin Hotiche que já foi campeão da São Silvestre em 2012 e 2013 então mais um bicampeão aí que vai participar dessa prova pra vocês verem como essa prova não vai estar moleza e vai estar muito forte e entre os brasileiros, galera vale ressaltar aqui quem tem chance de ser o melhor brasileiro ou quem sabe pegar um pódio ou quem sabe ganhar a prova o nosso grande Daniel Chaves aí que já está pré-classificado para Tóquio 2020 e foi o melhor maratonista desse ano do Brasil também vai participar da São Silvestre e quem sabe aí vai ter chances de ser o melhor brasileiro na São Silvestre outro grande atleta que vai participar é o grande Wellington Bezerra é um atleta que está correndo muito bem foi para o Mundial foi para o Panamericano e também tem grandes chances de ser o melhor brasileiro na São Silvestre outro atleta também que eu estou colocando nas fichas aqui é o Ederson Vilela ganhou a Pampulha foi medalha de ouro lá no Panamericano nos 10 mil metros então é outro cara aí que tem grandes chances de ser aí pódio na São Silvestre ou quem sabe ser o primeiro brasileiro outro atleta aí muito bom é o grande Jonatas Oliveira que foi segundo colocado lá na corrida de São Silvestre é um cara que vem correndo várias provas bem ele correu muito bem lá na tribuna também então é um cara muito bom que eu tenho certeza que vai dar trabalho na São Silvestre e também vai ter o nosso grande Geovane dos Santos eu não sei se ele recuperou da lesão que ele teve lá na Pampulha mas se ele participar galera certeza que ele pode ser sim um dos melhores brasileiros nessa São Silvestre desse ano o cara já foi diversas vezes aí melhor brasileiro já foi diversas vezes pódio na São Silvestre a gente não pode descartar ele tomara que ele tenha recuperado e que venha aí defender seu título de melhor brasileiro na São Silvestre então essa aqui galera é a minha lista aí dos atletas que eu acho que tem mais chance de ser pódio na São Silvestre atletas muito bons que vão participar aqui e eu tenho certeza que vão fazer uma excelente participação quem sabe ganhar a prova quem sabe ser o melhor brasileiro e vamos torcer para os nossos brasileiros galera vamos colocar energia positiva aqui que eu tenho certeza que eles vão mandar muito bem e quem sabe vão pegar um pódio aí para a gente então galera essa foi a lista aí dos melhores atletas que vão participar da São Silvestre os melhores brasileiros os melhores atletas estrangeiros que vão participar aqui eu espero que vocês tenham curtido eu espero que vocês acompanhem aqui a cobertura completa que a gente vai fazer no dia 31 de dezembro e vai colocar aqui para vocês vai ser excelente a gente vai acompanhar tudo vai acompanhar a elite vai acompanhar o público geral então vai ser um vídeo muito completo para vocês ficarem ligados em tudo que vai rolar na São Silvestre então se você curtiu esse vídeo deixa o seu like e mande aqui qual que é a sua lista quem você acha que tem chances aí de ganhar essa São Silvestre bom o meu palpite aqui vai para o Jacob o Bic Plimio é um cara muito bom e eu tenho certeza que ele tem chances aí de ser campeão e no Feminino a grande bicha de Cosguei né galera é um atleta que corre muito e que eu tenho certeza também que pode ser campeão então coloque aqui a sua lista quem você acha que vai ser campeão quem você acha que vai ser o primeiro brasileiro vai ser muito legal ver a sua opinião então comenta aqui se você é novo por aqui se inscreve no canal que vai ser um prazer te ter aqui nesse mundo dos loucos para o Corrida então é isso galera tamo junto e até dia 31 de dezembro que eu vou estar trazendo tudo que vai rolar nessa Corrida Internacional de São Silvestre mais um ano fazendo essa excelente cobertura para vocês então é isso galera tamo junto e até o próximo vídeo fui